Fala galera, tudo certo? Nosso amigo Gleto Medeiros foi visitar uma propriedade com hidropônicos. Acompanhe agora no vídeo. Hoje dia 29 de novembro, estou aqui visitando uma propriedade que produz produtos hidropônicos. Aqui no caso uma lavoura de alface hidropônica, tecnologia a favor da produção e da produtividade. Lembrando que cada vez mais temos áreas que produzem com tecnologia a bordo de um desenvolvimento de produtividade. E é isso que eles conseguem aqui. Aqui você está vendo um produto de alto potencial produtivo, que é feito justamente com um ótimo manejo da hidroponia aqui no povoado Ribeira, em Itabaiana, Sergipe. Visitando essa propriedade, aqui é uma variedade chamada Valentina. Ela está com 23 dias, após sair da sala de frutificação, da sala de muda, para cá, ela está no pote. Como vocês podem ver, o produto hidropônico é um produto de excelente qualidade, tanto em fator nutricional, quanto em fator de produção e produtividade. Tecnologia a favor da produção e da produtividade. Vamos em frente. Beleza pessoal? Siga a agricultura no comando. Aquele abraço.